Os alunos do Instituto de Artes Basileu França em Goiânia estão sem aulas. O motivo é uma liminar do Ministério Público que suspendeu o contrato com a OES que administra a unidade educacional. Hoje à tarde teve uma assembleia com toda a comunidade do Basileu França. Professores, funcionários e alunos do Basileu França se reuniram para discutir o futuro do Instituto. As aulas estão paralisadas desde sexta-feira. Quando o Ministério Público suspendeu o contrato da organização social que administra a escola alegando que a OES não tem capacidade para a função. Além disso, existem outros problemas, como o atraso de salários. 90% dos professores do Basileu tem contratos temporários e deveriam receber pela OES. Mas, segundo eles, a organização não paga desde agosto. O maior problema dos professores agora é a falta de pagamento. A gente não sabe ainda o que está acontecendo nessa transição que atrasou o nosso pagamento. Alguns professores estão passando situações sérias em casa. A escola está perdendo professores muito bons por causa desse atraso e dessa confusão, por causa dessa transição com a entrada da OES e a suspensão da OES para atuar aqui no Basileu. Estamos impedidos pelo Ministério Público, mas lembrando que o Ministério Público está a nosso favor. Porque uma vez que o contrato da OES com o Estado foi encontrado em regularidades, realmente ele não pode se levar da frente. Porém, se os professores não têm salário, se eles não recebem, por mais que a nossa força de vontade seja grande em continuar com os trabalhos, entendemos profundamente, claro, os alunos, mas a gente não pode seguir sem receber os nossos salários. Então, a pauta dessa reunião, uma das pautas principais é como o Governo do Estado vai resolver a situação do pagamento do quadro de funcionários. O Basileu França tem cerca de 4.800 alunos e oferece cursos nas áreas de artes, dança e música. Alex, que faz aulas de canto há dois anos, lamenta a situação atual da escola. Infelizmente, hoje é dia 25 e os professores não receberam. E isso é muito triste, porque a gente acaba tendo uma relação de amizade com os professores. E nesse processo de mudança, alguém se esqueceu do ser humano professor, da pessoa, do capital humano, que é o mais importante. Eu acredito, mesmo com as alterações do processo, tem que pensar primeiramente no ser humano. E o Governo do Estado de Goiás já repassou a verba para a OES, mas até agora a OES, que administra o Instituto de Artes Basileu França, não acertou o pagamento com os funcionários. Até o fechamento desta edição do TBC Notícias, não conseguimos contato com a OES CGcom.